Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você é novo por aqui, eu sou Michele, uma carioca que mora no norte do Brasil. E nesse canal vocês encontram tudo sobre Roraima, Boa Vista, sobre o norte, mudança, enfim. E aproveitando que a gente tá nesse clima de Copa do Mundo, eu trouxe esse vídeo pra gente falar sobre o norte do Brasil, sobre o futebol aqui no norte. Desde que eu cheguei aqui em Roraima, eu percebo que não só aqui, mas no norte em si, não se fala muito sobre futebol. Na verdade, claro, a gente ouve, as pessoas falam, tem algumas pessoas assistindo futebol e tal, mas, gente, não é nada comparado a outras regiões do Brasil. E aqui eu percebo que, gente, eu nem sei quando tem futebol no estádio daqui, porque a gente não ouve falar, não é divulgado. E eu nem também lembro de ter visto nos campeonatos que acontecem ao longo dos anos falar sobre os clubes que existem na região norte, né? Mas vocês acreditam, se eu contar pra vocês que, apesar de aqui a gente não ter muito esse foco no futebol, a gente tem pessoas que se destacaram, assim, nacionalmente? E eu digo pra vocês que isso é motivo de muito orgulho pra quem mora no norte ter pessoas que representam a nossa região aqui. Isso porque a logística, gente, já é muito... Lá pra outras regiões já é bem difícil, tanto a parte logística quanto a parte financeira de investimento no clube, né? Então imagina o quanto que isso não duplica, não multiplica mil vezes essa dificuldade pra quem vive aqui nessa região, né? É, mais pra cima do Brasil. E uma das razões pro futebol aqui do norte ser pouco expressivo nos campeonatos é a falta de atuação das federações do futebol. E isso é nítido ao olharmos o ranking nacional das federações da CBF, em que os clubes da região norte dificilmente chegam a uma posição superior. Mas apesar desses dados que eu encontrei nas minhas pesquisas, em 2018 a gente teve algo que deu uma levantada e uma visibilidade pro nosso futebol aqui de Boa Vista, de Roraima. Porque o clube daqui, em 2018, que foi o Esporte Clube Extremo Norte, ele enviou alguns atletas, 12 atletas pra ser mais exata, com o treinador pra São Paulo. Pra que eles pudessem participar da 19ª Taça de Futebol de São Paulo. E isso só foi possível porque o clube Roraimense fez uma parceria com o clube de São Paulo chamado Cangueira Futebol. Pra quem não sabe, o clube Cangueira e o Esporte Clube Extremo Norte são dois clubes de atletas mirins. E foi numa dessas oportunidades, claro, um pouco antes, que a gente teve um atleta que se destacou muito, que é um atleta nascido aqui em Boa Vista, Roraima, que eu duvido que vocês saibam que ele é daqui. Thiago Maia, gente! Ele nasceu aqui, foi criado aqui, iniciou na escolinha de futebol aqui de Roraima, que foi o Esporte Clube Extremo Norte que ele iniciou, e que atualmente ele joga no Flamengo. Olha que incrível, né? Agora, olha que louco, né? O primeiro campeonato de Roraima profissional foi apenas em 1995, que foram apenas com três clubes, que foram dois de Boa Vista, que é a capital, que é o Baré e o Atlético Roraima, e o outro que é o de Mukajaí, que é um interior aqui de Roraima e que se chama Progresso. Um pouco próximo também, essa data aí, de quando Amapá também teve seu primeiro campeonato profissional, que foi em 1991. Com apenas cinco clubes, um pouquinho mais que Roraima. Já no Acre, a gente teve seu primeiro campeonato em 1989. Olha o quão discrepante é o tempo e o período desses campeonatos da região norte, né? Agora, adivinhem quando que Amazonas teve seu primeiro futebol profissional? Foi em 1913. Olha quanto tempo! E só com essas bases de dados a gente consegue ver o quanto que Roraima teve a iniciação esportiva do futebol mais tardia aqui dessa região. E que, obviamente, reflete bastante no seu desempenho até hoje, porque é muito recente, e para a situação também do norte aqui, do futebol no norte. Até porque os investimentos aqui não são muitos, ou nenhum, não sei na verdade, mas quem souber já pode comentar aqui, mas assim, de qualquer forma, são poucos os investimentos que acontecem nos clubes aqui de Roraima. E acredito que nos outros clubes também do norte, né? Mas se pararmos para pensar, isso também tem uma ligação aí com quando que o estado iniciou, né? Quando o Roraima se tornou estado. Assim como a MAPA, os dois foram criados em 1988. Então, dá para traçar um paralelo aí do quando a cidade se tornou um estado, né? De quando uma região se tornou um estado, e a iniciação no esporte. Então, obviamente, essas conquistas, elas vão se tornando mais tardias, mas não porque a gente não tem potenciais. Claro que a gente tem. O problema é que não tem essa visibilidade e as oportunidades não aparecem. Mas sim, a gente tem bons profissionais, boas pessoas no futebol da região norte, né? Agora, eu quero ver se vocês já ouviram falar desses clubes. E começando no quinto lugar do ranking da CBF, a gente tem o Santos Amapá, que é o clube do Amapá, que está na 77ª posição do ranking. E esse dado foi do ano de 2020. Atualmente, ele está na série D. E no quarto lugar, a gente tem o time do Rio Branco do Acre, que é mais conhecido como Estrelão. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. E está na 68ª posição do ranking geral da CBF. E ele foi o primeiro time do norte a participar de uma competição continental em 1997, que foi quando ele conseguiu conquistar uma vaga na Copa da Comembol. Mas atualmente, ele se encontra na série D. E o terceiro lugar, gente, vai para o Atlético Acreano, que também tem sede no Rio Branco. E ele está na 60ª posição do ranking. E a gente chega no segundo lugar, que com certeza vocês devem conhecer o time, que é o time do Remo. Com sede em Belém, o Remo é um dos maiores times aqui da região norte do Brasil. E ocupa a 53ª posição do ranking da CBF. Ele já teve diversas vezes na série A. E ele é um dos times que mais chama torcedores para os estádios de todo o Brasil. E olha que interessante, em 1991, ele conseguiu chegar na semifinal da Copa do Brasil. E infelizmente, atualmente, ele está na série C. E por último, eu quero ver se vocês acertam quem é o time que é o maior time, e que, na verdade, ele é bem rival do Remo. Quem é? É o Paissandu. Gente, esse, eu sempre ouvi falar quando eu era pequena, esse eu lembro, que ele realmente é o maior time que temos aqui no norte do Brasil. E que também é de Belém. Ele é o time que mais possui títulos aqui da região. E dois desses títulos foi por ele ter sido campeão na série B do Campeonato Brasileiro. Ele também é conhecido como Papão da Curuzu. Ele tem a maior torcida do norte. E ele ocupa a vigésima maior do Brasil. Estranho, né, Papão? Por que Papão, gente? Do, do, do... Qual o nome do negócio? Da Curuzu. Papão da Curuzu? Alguém sabe por quê, gente? Me explica aqui, porque eu não entendi ainda, não. E o maior clássico dele é o Repá. Que é a torcida do Remo, né? Quer dizer, que é o time Remo e o time do Paissandu. E é o que eu falei, né, gente? Eles são os dois times rivais lá do Pará. E já ocupou a segunda posição da série C. E é isso, minha gente. Esse vídeo foi mais pra gente ouvir um pouquinho mais da história do futebol do nosso país, né? Nesse ritmo aí de Copa. A gente espera que o Brasil tenha o nosso Hexa. Vocês acreditam que a gente vai ganhar o Hexa dessa vez? Eu espero que sim, porque eu esperei muito pra esse momento. Não deixem de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, que assim eu trago mais conteúdos pra vocês. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!